Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no BTG Trader e aqui dessa vez eu vou mostrar pra vocês... Eu não deveria. Eu não deveria. Vou mostrar pra vocês tudo que a gente vê no dia a dia, como é que é a configuração das minhas telas. Otinha e coxinha também, então fica aí, mas primeiro eu vou mostrar o meu aqui. O deles eu nem sei. Mentira, eu sei. Mas eu vou ver os meus aqui, vou colocar a minha tela. Essa tela aqui é a tela que vocês veem a gente no dia a dia, ou seja, aqui na parte de cima, esses dois primeiros gráficos aqui, na parte superior. Um gráfico diário, outro semanal, posso até mudar, mas são os gráficos ali que eu uso pra ação. Do lado direito aqui o Dow Jones, quando tá fechado o Dow Jones a gente bota o Trading View pra ficar passando o S&P futuro. Já na parte de baixo eu tenho o Times and Trades aqui, pra saber mais de curiosidade quem é quem ali no índice, ou no dólar, ou em qualquer outro tipo de ativo, como é que tá o fluxo, quem é que tá comprando, quem é que tá vendendo, quem é o maior comprador do dia, quem é o maior vendedor do dia. E aqui, nessa parte inferior, do lado esquerdo aqui, praticamente no meio da tela, o índice, índice futuro, e do lado direito inferior o dólar. Então, essa é a tela padrão, que vocês já conhecem, já estão acostumados e tal. Cadê o like? Cadê o like? Cadê o joinha? Você vai ter que deixar o joinha aqui, você vai ter que deixar o like. Vou te mostrar aqui a mágica, como é feita a mágica. E aí, você agora vai saber o que a gente olha no dia a dia, como é que a gente acompanha o mercado, de onde a gente tira todas as informações que a gente passa pra vocês no dia a dia. Mas, pô, você vai deixar o like, você vai comentar no vídeo se você tá gostando ou não, você vai compartilhar esse vídeo com os amigos. Se você ainda não tá inscrito no BTG Trader, você tá vacilando, se inscreve agora, que o que tem de conteúdo aqui, além, é claro, das nossas lives, é brincadeira, né? Então, vamos lá. Vou trocar aqui de tela, vou botar aqui essa aqui, a nossa outra tela, desse lado de cá. Vocês estão vendo aqui, eu tenho, né, nessa tela aqui, eu fico alternando entre o TC Economática, que me dá as notícias aqui. Eu tenho outro também, outros lugares pra ver notícia, mas o TC e o Broadcast são os principais ali, o TC Economática ou o próprio Mover também, são aí os dois principais e o Broadcast são os dois principais que a gente acaba acompanhando no dia a dia. Mas, olhando lá pra fora, e aí eu vou botar aqui pra vocês também, tem o Investing, né? Dentro do Investing, eu tenho aqui o meu perfil, tá? E aqui eu tenho o meu portfólio, algumas coisas que eu gosto de olhar, né? Então, eu deixo aqui de vez em quando, eu dou uma olhadinha pra saber como é que tá. O TradingView também me mostra, então, eu tenho esses dois caminhos pra gente olhar, pra ver como é que estão as coisas. E aí eu posso vir aqui, né, na questão de tools aqui, aí tem o calendário econômico, tem calendário de resultados também, dividendos e tudo mais. Então, assim, tudo que vocês precisarem, o Investing é um bom caminho aí, e gratuito, de forma gratuita, pra você conseguir acessar esses dados, tá? Voltando aqui, então, no meu TC Economática, eu tenho todas as notícias aqui do lado esquerdo, aqui do lado direito, eu fico vendo algumas coisas, às vezes eu boto uma luz ativa, às vezes eu tiro, mas de forma geral, eu deixo esses aqui. E aqui embaixo, o calendário também. Então, assim, tanto o Investing, quanto o próprio TC Economática, ou o Broadcast, eles têm agenda, e a gente deixa aqui, o que fica mais fácil, na hora a gente dá uma olhada, e usa, tá? Vou mostrar a minha outra tela, então, vamos aqui, pra essa tela 2 aqui, que é, na verdade, essa tela, é a tela, a primeira que eu mostrei pra vocês, é uma que fica na diagonal aqui, na parte superior. Aí, aqui embaixo, eu tenho uma outra tela, que é onde eu acompanho também, além, né, do Broadcast, eu acompanho aqui o Trading View, eu tenho aqui, por exemplo, o S&P Futuro, o Índice Futuro, e o Dólar Futuro, isso aqui estão todos do gráfico diário, a gente acompanha aqui no dia a dia, tem outras abas aqui pra gente olhar também, mas, além disso, né, tem os destaques aqui, o próprio Trading View tem algumas outras features aqui, algumas outras coisas que são bem, bem boas ali, pra gente saber o que tá acontecendo, mas, vocês sabem, né, o que eu mais gosto de fazer é olhar gráfico, né, então assim, eu tenho que saber só o que tá acontecendo, pra também não ser pego de surpresa, né, mas, de uma forma geral, eu gosto mesmo de olhar o gráfico, eu gosto de olhar o fluxo, pra operar o dólar, pra operar o índice, a gente no final do dia sim, aí sim a gente para, é, antes de começar o pregão, e no final do dia anterior, né, quando a gente vai fazer o fechamento, a gente para pra ler as notícias, o Broadcast, o próprio TC, é, a gente passa por outros, outros sites, o Investem também, para dar uma olhada lá fora, aí tem, por exemplo, o Market Watch, tem o CNBC, tem alguns outros portais, que a gente acaba, também no dia a dia ali, passando, mas, no final das contas, é, a gente sempre se prepara, a gente sempre faz um, um grande, é, estudo, no final do pregão, e, na abertura do pregão, ali na parte da manhã, pouco antes das, das nove horas, umas oito, sete e meia, a gente começa a ler, é, sobre o mercado, pra chegar aqui afiado, pra saber o que tá acontecendo, claro que as notícias, por um lado, elas impactam a gente, no sentido, negativamente, no sentido de vieses, né, comportamentais ali, da gente acabar sendo, enviesado por alguma notícia, mas, é muito importante a gente saber, que tem eventos no dia, então assim, o importante é, sabendo as notícias, entender o comportamento do mercado, e, aproveitar, a tendência, seja de alta, ou seja de baixa, e a gente vai junto do mercado. Falei aqui dessas, três telas, né, e aí, tem mais uma tela aqui, essa tela aqui, finalmente a minha quarta tela, eu tenho um notebook também, que fica aqui com a planilha do trader, você já conhece, você já sabe, eu trago normalmente meu notebook, e eu deixo ele aqui, mas ele não tá no momento, mas aí eu deixo aqui, ó, nessa tela aqui, fica, né, o nosso StreamYard, passando aqui, tá até o nome do Costinho aqui, ó, vou até trocar, que eu sempre esqueço, e aí, então vocês saberem aqui, pra quem ainda não me segue no Instagram, tá aí, ó, a oportunidade, ó, acabei de botar aí pra vocês, e, é claro, aí aqui fica o Profit, eu tenho a variação do índice, até pra bater o olho rapidamente do dólar, pra bater rapidamente o olho, e ver se a gente tá próximo de 0,5%, seja do fechamento do ajuste, que são pontos importantes, esses pontos mais, digamos assim, psicológicos, de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, então pra gente ficar de olho, a gente sabe que tem briga nesses pontos, então se eu tiver numa operação, eu bato o olho rápido aqui, eu entendo, ou querendo entrar, eu consigo enxergar se tem espaço, pra gente chegar nos objetivos, ou pra gente botar o stop depois, alguma coisa desse tipo, pra que a gente se proteja, é, na operação, e aqui embaixo tem o ranking de moedas, eu gosto muito de ver, mas assim, aí eu uso muita coisa aqui no Profit, a gente tem toda essa grade de cotação aqui, com a composição dos índices, isso é bem legal pra gente ver, né, aí ao longo do dia, por exemplo, vou botar aqui no IBX, tem o ativo, tem a variação e tal, mas eu gosto muito de ver, isso aqui, ó, cadê a questão dos pontos aqui, acho que talvez, no mercado fechado, não dá pra mostrar, mas aqui, a gente consegue entender, quem tá pesando mais, quem tá pesando menos, quem tá pesando positivamente, e quem tá pesando negativamente, ali pro índice, quem tem a maior relevância, ao longo do dia, a gente tem aqui, outras coisas também, outras ferramentas, né, a gente tem aqui nas cotações, também a questão da curva de juros, eu acho importante, a gente ficar de olho na curva de juros, ao longo do dia, né, pra gente saber, geralmente, curva de juros pra cima, mercado pra baixo, é claro que não é uma, exatamente uma regra, mas geralmente é isso, então a gente fica de olho também, nessa curva de juros, acho que é isso, um pouco disso aqui, também a gente fica alternando aqui, entre o YouTube, pra gente ver quantos slides vocês estão deixando, como é que estão as coisas, como é que tá a transmissão, então, de uma forma geral, é isso aqui que a gente olha, tá, não tem muito do que fugir, é claro, a gente se prepara, a gente tem notícias, a gente tem o nosso time aqui, o nosso e-mail, que traz todas as informações, nosso time extremamente premiado de research, a gente pega os dados fundamentalistas, entende também, a gente pega dados do nosso time de macroeconomia e estratégia, a gente pega dados, aí quando vocês perguntam de fundo imobiliário, a gente vai perguntar pro Daniel Marinelli também, então assim, aqui a gente tem, óbvio, toda uma estrutura muito boa, pra que a gente consiga acompanhar o mercado, por isso que a gente consegue levar pra vocês, né, não é porque eu, o Otto ou o Coxinha, somos aí, seres de outro planeta, que a gente consegue absorver tudo, não, a gente tem um time que mastiga, deixa tudo mastigado, e a gente só traz pra vocês, né, a melhor parte aí, da informação, da melhor maneira possível, de uma forma bem mais resumida, e aí se vocês quiserem sempre, se aprofundar nos conteúdos, a gente tem o BTG Content também, que é a nova plataforma do BTG, que você pode acessar, quando você acessa lá o site, até o BTG Content lá, então você pode ver os relatórios por lá também, mas tem que lembrar, tem que ter conta aqui no banco, tem que abrir conta aqui no BTG, não vai ficar, né, acompanha a gente na sala, os nossos relatórios, e operando pra outra casa, pelo amor de Deus, né, então, acho que é isso, o que mais vocês quiserem saber, fiquem à vontade, mandem aí no comentário, pode mandar no comentário, manda no Instagram, bom, manda em qualquer lugar, o que vocês precisam saber, a gente tem N vídeos aqui no canal, vários, vários vídeos explicando um monte de coisa, então, se não achou aqui no canal, manda sugestão aqui também no comentário, ah, se você não deixou o like até agora, por favor, deixe, né, e, então, espero vocês numa próxima, lembrando, tem sala todo dia, tem vídeo toda semana, então, siga o canal, tá, grande abraço, tchau, 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 tchau,